Brasil! Obrigado! Obrigado, compadre do França! Muito obrigado a esse amigo da França que sou um patinho! Boa noite! Boa noite! Fruuuute! Boa noite! Então é notícia de onde mais mora! Quem é sabra? Sócrates ao Ferreira do Napimento! E esse aqui eu sou Andresinho Lima da Silva! Hoje eu tenho uma informação! Temos uma informação de nossa seleção do Brasil! É a seleção mais grande do mundo! Aqui chegou a Sudáfrica! Aqui chegou a Sudáfrica há muito tempo! Aqui chegou a Sudáfrica porque o técnico Dunga não quer gordinho na seleção! Por isso não pode entrenar com o Leone corretando, com todos os maleantes da favela, com todos os perros bravos do mundo! É porque ele quer que o jogador esteja gostoso! Esteja gostoso! Não esteja gordinho! Como o mesmo Ronaldo! Ronaldo nos enfiaram! Ah, porque está gordinho aqui, tem pança! Barra essa porra! Essa porra aqui! Este é muito gordo! O técnico Dunga há decifrado é partido de outra equipe com o Noespria e tem uma nova estratégia por fazer! Nueva estratégia! Aqui, olha aqui! Ele vai para um lugar, a Cacá, com Delano, adelante! Um jogo bastante sucio! Não me gusta muito essa dupla, porque pode estar muito hediondo aí! Suerte que não chamou a Mota! Porque esse jogador se hubiera olhido a porra! A porra mesma! Veja, se está preparando para outro jogo que vai ser bastante sucio para jogar contra a Coreia! O que é? Onde chegam 3 Myones! 3 Myones! Se chama Kim Myung! Ri Jo Myung! E Ri Myung! E para matar, leva um jogador chamado Mo Hong Song! Oh, esse é muito Myung e muito Pum Pum! Muito! É muito de amor! Escuta! Brasil! 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 Bram! Ei, você! Vamos dar o passe a o argentino que vai ganhar muito a pobrecita! Oh, isso está voando! Isso está voando com o tênis o deua! Que você vea! El ocio! El ocio! Bram! Argentina! Argentina! Dale campeão! De Argentina! Dale, dale! La colcha de tu madre! Que bom! Que bom, bom, Bem-vindo a Notícias Últimas Bolas, eu sou Marcelo Origar Cochea Eu sou Natalio Bachino Que bem, saludo a tua prima já que está ensinando a cola em Panamá Que linda! Que linda a cola da prima Que linda a cola da prima Tengo noticias tremendas, loco Já chegou o Messias a Sudáfrica Já chegou o Messias O Messias Hijo de Dios Maradona El más poderoso de todos los tiempos El creador de la tierra bendita de la Argentina Tierra de los cortes más ricos y más sabrosos de calcio De las mujeres más relindas del planeta, boludo Y bueno, creador de la peor crisis económica que hemos vivido en la concha de tu madre Eso también es verdad Casi quedamos peor que Uruguay, boludo Peor Paraguay, que lo digas, no jodas Horto, no me recordes ese pinzodio triste de mi preciosa Argentina Que pasa, en otras noticias El dios Maradona, el todopoderoso Se retracta de sus declaraciones De querer correr en pelotas En toda la calle Dice que en ese momento que dijo eso Estaba totalmente drogado Asi que guarden sus camaritas de video Y sus camaritas fotográficas Que bien Maradona besos boludo Te amamos Maradona Diego Sos el rey hijo de p*** Te lo mereces Bueno y un saludo a todos los repelotudos compañeros de la Argentina Sabemos loco Que la concentracion de la seleccion argentina Es la mas envidiada del planeta De la historia Boludo, porque Porque le dicen gusto Porque boludo Porque solo tienen cerveza Quilmes Mujeres para el aire Puros juegos de Playstation Y todo gracias al mas grande Diego Te queremos boludo Sos el mejor Diego Te amamos pelotudo Te amamos Diego Pero recordale a los muchachos que se hagan la manicure Por si acaso hay otra mano de dios Salga bonita en la foto Argentina ¡Argentina! 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 Obrigado.